O Gão tá felizão com o técnico, o problema é em elenco, é isso? Não, não, ele tá em lua de mel, Léo, apaixonado, mais do que pela PP, ele é apaixonado pelo Pepa. É, a minha vida é baseada nos P's, né? Pepa e PP, agora. Mas sabe o que é, Léo? É o seguinte, ontem, por exemplo, na hora que acaba o jogo, é lógico, eu fico o P da vida quando perdo, todo mundo fica. Olha o P da vida aí. Torcedor P da vida. A gente torcedor, que somos, claro, você não quer perder nunca, né? É ruim. Você não quer perder, cara, você quer ganhar, você quer ser o time voando, você quer tudo encaixadinho, funcionando, beleza. Só que eu sei que o Cruzeiro, o time do Cruzeiro, é o limite da honra, gente. É o limite da honra ali. Começou a mexer, você não vai encontrar grandes jogadores, por exemplo, que estão no banco de reserva. É claro, você tem garotos como o Stênio, por exemplo, o Ian Lucas, né? Você tem ali o Daniel Júnior e tal, que são garotos que a gente tem e quer que desenvolva, quer que cresça, quer que vá pra frente, porque o Cruzeiro também precisa de cascais, precisa comercializar esses meninos. A gente quer isso, certo? Mas, por exemplo, a gente sabe que o time titular mudou uma pecinha, já fica um pouco complicado. No final de semana, por exemplo, quando eu vi que não estava, no outro final de semana, quando eu vi que o Matheus Vital não ia jogar, eu pensei, putz, contra o América, né? Eu falei, putz, lascou. Não tem Matheus Vital. O jogo vai ficar bem amarradinho, cara. Porque eu não vi, assim, aquele jogador que vem pra buscar a bola, porque o Matheus Vital é aquele meia que eu sempre gostei. É aquele que o jogo tá aqui preso, ele sempre tá ali no meio das linhas, dos volantes, pra buscar esse jogo, pra poder sair pro jogo, né? E tal. E ele fez uma dobradinha muito interessante com o Bruno Rodrigues. Quando eu não vi, ficou complicado. E aí aconteceu o placar e a goleada, que eu até concordo realmente com o Mancini, quando ele fala que aquele placar não foi o placar real da partida. Acho que o Cruzeiro fez dois, o América sentiu, se abateu, e o Cruzeiro se aproveitou disso. E aí não era um jogo pra 4x0. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Ele deixou errado demais, ele foi abrindo o time. Foi. Não era um jogo pra 4x0. O América não tem um time pra chegar e tomar 4x0, por exemplo, assim. Do time do Cruzeiro hoje, não. Não tem. E aí o que acontece, cara? Quando a gente começa a perceber algumas peças que começam a se mexer na partida, dependendo do andamento do jogo, você pensa assim, ó, hoje é dia que eu vou sofrer. Hoje é sofrimento. Ontem, quando deu 20 minutos de jogo, eu falei assim, hoje vai ser difícil. Hoje vai ser complicado. Não tem nada encaixando. E por mais que você fale assim, pô, tem que tirar fulano pra colocar o Alisson no time titular. Por que que não colocou o Stênio no jogo? Ele tentou, cara. Ele colocou dois centro-avantes. Aí não adianta você falar comigo assim, polgão, mas dois centro-avantes não tá valendo nada. Tá. Na hora que o ceifador faz gol no América, todo mundo falou, caraca, olha o nosso centro-avante. O Gilberto entra e faz dois. Agora desencantou e tal, e etc. E no jogo com o Cunhabá não deu certo. Aquele negócio todo, cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. E uma coisa é quando você tem um time 100% qualificado. Você vai tirar uma peça, vai colocar outro que corresponde, e aí você faz a sua troca. Você tira, por exemplo, um Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues hoje não tem banco, cara. Matheus Vital não tem banco. Você não tem que substituir esses caras. Você não tem que substituir esses caras. E vai machucar, vai ficar sustento. Vai ficar fora, não tem jeito. São as duas principais peças do time. Por exemplo, você tira o Castan e tira o Lucas Oliveira. Por mais que eu tenha feito algumas críticas nesse ponto assim. Quem entra na zaga do Cruzeiro? Não é o Gilberto, mas tem o Neres. Improvisou o Jussa ali. Entendeu? O time é o limite da honra. É o limite da honra. Você acha, Gilberto, que jogou ontem contra o Cuiabá o time principal. Fim de semana, Flamengo. Vem o jogo da volta no Copa do Brasil. Não vai ter uma etapa ali que vai estar todo mundo pregado, cara? Eu não estou vendo o Cruzeiro fazer esses rodízios que os outros times estão fazendo. É, porque, por exemplo, a gente jogou contra o Cuiabá ontem, né? A gente joga com o Flamengo no sábado. Você tem uma semana para recuperar o jogador, né? Você tem um prazo. Aí, quando você está nessa rotina de domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, eu acho que é pior. Então, quando você vai fazer esse rodízio, é quando você tem esses confrontos muito. O Atlético, por exemplo, tem. Você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro. Então, amigo, você vai ter que fazer o rodízio lá. No Cruzeiro, eu acho que ele ainda pode se dar o luxo de falar assim, ó. Não dá para poupar agora. Poupo nessa sequência aqui, ó. Aqui tem uma semaninha de folga. Dá para poupar nessa sequência aqui os jogadores, dá um dia ou dois de folga, volta para um treino mais intenso em tal dia. E aí, o Pepa está muito confortável, talvez, nessa situação. Mas culpa do treinador ontem, eu acho que teve zero. Eu acho que é dia, meu amigo. Por mais que o jogo fosse à noite, falei isso no programa, tem dia que é à noite e é treva. E aí, a coisa não funcionou mesmo. Foi só mesmo o time que não encaixou. Acho que contra o Flamengo... Colocar só um cenário rapidinho aqui, Léo. Já explicando para o torcedor que é o seguinte. Cruzeiro vem agora, vai enfrentar na sequência agora. O Flamengo, vamos pegar um Grêmio, no segundo jogo da Copa do Brasil, pega um clássico contra o Atlético lá em Uberlândia. Uma sequência com três times que são times que são... Sabe, o Cruzeiro, historicamente, tem confrontos importantes com esse time. Tá, vamos colocar um cenário aqui. Cenário de vitória contra o Flamengo, vitória contra o Grêmio, vitória contra o Atlético. Torcedor, vai ser campeão, hein? Time para ser campeão e tal. Eu vou falar com vocês na rua. Dá uma seguradinha, segura a onda e tal. Perde as três. Fora, Pepa! E não sei o quê e tudo mais. Fora, Ronaldinho. Dá uma seguradinha. Ronaldo gordo. É. Dá uma seguradinha e tal e etc. Nessa sequência, perde dois, ganha um. Pô, Ronaldo, qual é? Ganha dois, perde um. Em todos os cenários. Segura a onda, segura a onda e vamos apoiar esse time. Tchau. 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 Tchau.